Música Um mês depois, agora tudo calmo, nada parecido com aqueles dias intensos de buscas. Música O corpo do bandido mais procurado dos últimos tempos está aí, nesta cova simples, só com um monte de terra e alguns tijolos marcando o lugar, num cemitério de Cocalzinho. Há 30 dias, toda a atenção da mídia, de todo tipo, estava voltada para esta região de Goiás, próxima ao Distrito Federal. Música A força-tarefa durou duas semanas, mas a busca completa foi cerca de 20 dias. Mais de 270 policiais de Goiás e Distrito Federal passaram pela região de Girassol. Música As buscas por Lázaro Barbosa estavam em evidência em todos os jornais. O tempo vai dizer se esta foi a maior caçada policial a um único indivíduo já feita no Brasil. Tudo em tempo real. As pessoas acompanhavam o cerco como se acompanha uma série de TV, todos esperando o final da história. Cada dia um capítulo. Nossa equipe de reportagem voltou ao Distrito de Girassol. Aqui onde a gente está agora, há um mês atrás, era lotado de gente. Polícia, imprensa. Nesta escola, funcionava a base da força-tarefa. Aqui, a BR, tinha vários bloqueios policiais, tanto feitos pela Polícia Militar, como também pela Polícia Rodoviária Federal. Hoje, a vida volta ao normal. Um lugar pacato, nesse ponto do estado de Goiás. Na distribuidora de bebidas, Jailson nunca tinha visto tanta gente como naqueles dias. Tem quase um mês, né? Isso. Que acabou a operação. Como é que foi de lá pra cá? As coisas voltaram a ser como era? Não, graças a Deus voltou tudo normal. A normalidade da cidade, pra gente, tá tudo normal. Não tem aquele fluxo de mais que tinha de pessoas acumulando. Mas, graças a Deus, tá tudo normal. Aqui na região, vocês nunca tinham visto um fluxo de gente igual a daquele tempo, não, né? Não, não. Primeira vez. Agora tá tudo mais calmo. Tudo na tranquilidade, graças a Deus. Aqui costuma ser calmo, aqui é beira de rodovia, né? Ligação aqui pra quem vai pro DF, vai pra Águas Lindas e tal. Mas costuma ser um lugar calmo? Não, aqui é um lugar calmo. É esse que você tá vendo hoje aqui, né? É a rotina da cidade. Encontramos também o caseiro Alain, que trabalhava para o fazendeiro Elmi Caetano. Ele chegou a ser preso na época, mas foi solto e ajudou a polícia com informações importantes. Aqui naquele dia, 17 de junho, era uma quinta-feira, a caçada, a caçada real mesmo, ele tinha começado na segunda. A força-tarefa montada aqui. Foi o dia, digamos que mais quente daquela busca até então. Depois daquela quinta-feira, a coisa mudou aqui. Pra todo mundo. Pra polícia, até pra imprensa, que tava fazendo a cobertura do caso. O pessoal ficava muito lá na base. E aí eu lembro que aquele dia foi a primeira vez que eu vim. Quando eu vim, eu tava voltando de Águas Lindas, tinha ido almoçar com a minha equipe. Quando eu tava voltando, uma mensagem no celular, num grupo nosso, dizia que tinham ouvido barulho de tiros aqui. Um tiroteio nessa região. E aí a gente já veio. Quando eu vi a movimentação de viaturas, nós começamos a fazer o acompanhamento. Como a gente tá fazendo agora aqui, ó. Viaturas da polícia militar. Naquele momento em alta velocidade, nós colamos atrás. E aí quando a gente chegou, mais ou menos num ponto, bem ali logo à frente, de onde a gente tá chegando agora. Esse tiroteio tinha acabado de acontecer. Foi um momento quentíssimo. Inclusive, o bloqueio também aconteceu aqui, dias depois. O bloqueio da região da Luminosa. A gente tá indo pra região da Luminosa. O bloqueio aconteceu aqui, ó. Onde a gente tá passando. E aí, naquele momento, eu me vi no epicentro, no ponto central daquela caçada. Cães farejadores, várias equipes policiais, de várias forças de segurança. Todas concentradas nesse local. E a gente ao vivo, né? A gente entrando ao vivo no Cidade Alerta. Naquele momento, tinha acabado de começar o programa, né? E a gente, a única emissora de TV, acompanhando ao vivo aquele momento da caçada ao bandido Lázaro Barbosa. Eu me lembro muito bem, helicópteros, tinha dois helicópteros. E aí, de repente, chega, quando a coisa deu, digamos que uma amenizada, chega o secretário de segurança pública no local. O doutor Rodney Miranda chegou aqui no local, de helicóptero, ele e mais uma equipe. E naquele momento, o que se via era movimentação policial intensa. Viatura indo, viatura vindo. E cães farejadores. Os policiais atravessavam de um lado pro outro na pista, procurando o bandido. E nós tentando seguir aquilo ali. E aí, naquele momento, a gente estava munido, né? Nossa equipe com coletes à prova de balas. Porque a gente estava no meio de uma caçada a um bandido, um psicopata perigoso, que a gente sabia, né? Pelas informações da polícia, que estava fortemente armado. E que ele conhecia o mato e a região. Teria matado, inclusive, uma família inteira. E aí, nós estávamos com coletes à prova de balas. Mas a gente não chegava tão perto. Porque a gente chegava perto até onde a polícia falava que podia ir. Quando a polícia, né? Geralmente, até dava bronca na nossa equipe. Fava aqui, não. Chega, porque é mais perigoso. Aí a gente segurava um pouquinho. Porque era uma situação, assim, extremamente tensa. Extremamente tensa. Parece que eu estava narrando, né? Sendo testemunha ocular daquela caçada, daquela ação policial ali, sem precedentes, né? Recentes. Na crônica policial, eu estava sendo testemunha ocular daquilo ali que estava acontecendo. Bem nessa região aqui. E aí, eu sendo testemunha daquilo que estava acontecendo, correndo risco. Mas narrando a história enquanto ela acontecia. E o melhor, fazendo isso ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil. Realmente foi uma experiência que o jornalismo me proporcionou e que eu vou carregar para a vida toda. Nossa volta ao local da caçada ao bandido Lázaro Barbosa hoje termina por aqui. Amanhã, vamos mostrar onde o bandido foi escondido pelo fazendeiro que o ajudou. E mais, vamos voltar ao local do encontro de nossa reportagem Cara a Cara com Elmi Caetano, o homem que ajudou o criminoso na fuga. Música